A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, louva, vem, diz o Senhor Vem, canta o Seu nome Por mim Ele fez maravilhas E por Ti fará também Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A Graça e a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo O Amor do Pai e a Comunhão do Seu Espírito Estejam sempre convosco Bendito seja o Senhor Jesus Cristo Em condições normais Hoje, neste dia, neste segundo domingo da Páscoa Teríamos esta igreja cheia De um povo a celebrar a sua fé O seu afeto também Para com Nossa Senhora Que aqui invocamos Como a Senhora do Fastio Teríamos um povo em festa Teríamos um povo a partilhar a sua alegria A partilhar a alegria do encontro As casas abertas A acolher os seus familiares Mas hoje Somos obrigados a celebrar assim Mas mesmo assim Não quisemos estar longe Desta comunidade Dos enxames Onde nos encontramos Na capela Dedicada À Senhora do Fastio Não quisemos estar longe Para podermos fazer esta festa De uma outra maneira Fazer festa Com uma outra alegria Coração com coração Porque a verdadeira alegria Não é aquela que fazemos fora Mas é a que brota de dentro É a alegria que brota Do encontro Com Jesus ressuscitado Por isso vamos-nos unir A esta comunidade dos enxames Vamos-nos unir A todas as pessoas Que nos acompanham Também pelas redes sociais A esta comunidade E vamos celebrar Cristo ressuscitado Para mais dignamente Tomarmos parte Nesta celebração Reconheçamos Os que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que eu peguei muitas vezes Por pensamentos Palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rugueis por mim A Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza À vida eterna Amém Senhor, tem piedade Senhor, tem piedade Senhor, tem piedade Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem piedade Cristo tem piedade Cristo tem piedade Ó Cristo tem piedade de nós Ó Cristo tem piedade Senhor tem piedade Senhor tem piedade Senhor tem piedade de nós Senhor tem piedade Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bem dizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças pela vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que direis o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que direis o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tende piedade de nós Só vós seja o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Oremos Deus de eterna misericórdia Que reanimais a fé do vosso povo Na celebração anual das festas pascais Aumentai em nós os dons da vossa graça Para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis Do batismo com que fomos purificados Do Espírito em que fomos renovados E do sangue com que fomos redimidos Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos À comunhão fraterna À fração do pão E às orações Perante os inumeráveis prodígios e milagres Realizados pelos apóstolos Toda a gente se enchia de amor Todos os que haviam abraçado a fé Viviam unidos e tinham tudo em comum Vendiam propriedades e bens E distribuíam o dinheiro por todos Conforme as necessidades de cada um Todos os dias frequentavam o templo Como se tivessem uma só alma E partiam o pão em suas casas Tomavam o alimento com alegria E simplicidade de coração Louvando a Deus E gozando da simpatia de todo o povo E o Senhor aumentava todos os dias O número dos que deviam salvar-se Palavra do Senhor Graças a Deus Aclamai o Senhor Porque Ele é bom O Seu amor É para sempre Aclamai o Senhor Porque Ele é bom O Seu amor O Seu amor É para sempre Diga a casa de Israel É eterna a sua misericórdia Diga a casa de Arão É eterna a sua misericórdia Digam os que temem o Senhor É eterna a sua misericórdia Aclamai o Senhor Porque Ele é bom O Seu amor É para sempre Empurraram-me para cair Mas o Senhor me amparou O Senhor é a minha fortaleza E a minha glória Foi Ele o meu Salvador Gritos de júbilo e de vitória Nas tendas dos justos A mão do Senhor fez prodígios Aclamai o Senhor Porque Ele é bom O Seu amor É para sempre A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se pedra angular Tudo isto veio do Senhor É admirável aos nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez Exultemos e cantemos de alegria Aclamai o Senhor Porque Ele é bom O Seu amor É para sempre Leitura da primeira epístola de São Pedro Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que na Sua grande misericórdia Nos fez renascer Pela ressurreição de Jesus Cristo Entre os mortos Para uma esperança viva Para uma herança Que não se corrompe Nem se mancha Nem desaparece Nem desaparece Reserva nos céus Para vós Que pelo poder de Deus Sois guardados Mediante a fé Para a salvação Que se vai revelar Nos últimos tempos Isto vos ancha de alegria Embora vos seja preciso Ainda por pouco tempo Passar por diversas provações Para que a prova A que se é submetida A vossa fé Muito mais preciosa Que o ouro prevescível Que se prova pelo fogo Seja digna de louvor Glória e honra Quando Jesus Cristo Se manifestar Sem o teres visto Vós o amais Sem o verdes Ainda acreditais nele É isto para vós Fonte-te uma alegria Inflável E gloriosa Porque conseguis O fim da vossa fé E a salvação Das vossas almas Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia Somos o corpo de Jesus Somos a sua voz Somos o povo criado por Deus Convidados ao seu amor Cantemos a uma voz Ale, aleluia Aleluia Ale, aleluia Ale, aleluia Ale, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória Aleluia Na tarde daquele dia O primeiro da semana Estando fechadas as portas da casa Onde os discípulos se encontravam Com medo dos judeus Veio Jesus Colocou-se no meio deles E disse-lhes A paz esteja convosco Dito isto Mostrou-lhes as mãos E o lado Os discípulos ficaram cheios de alegria Ao verem o Senhor Jesus disse-lhes de novo A paz esteja convosco Assim como o Pai me enviou Também eu vos envio a vós Dito isto O superou sobre eles E disse-lhes Recebei O Espírito Santo Àqueles a quem perdoardes os pecados Ser-lhes-ão perdoados E àqueles a quem os retiverdes Serão retidos Tomé Um dos doze Chamado Dídimo Não estava com eles Quando veio Jesus Disseram-lhes os outros discípulos Vimos o Senhor Mas ele respondeu-lhes Se não vir nas suas mãos O sinal dos cravos Se não meter o dedo No lugar dos cravos E a mão no seu lado Não acreditarei Oito dias depois Estavam os discípulos Outra vez em casa E Tomé com eles Veio Jesus Estando as portas fechadas Apresentou-se no meio deles E disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe aqui o teu dedo E vê as minhas mãos Aproxima a tua mão E mete-a no meu lado E não sejas Incrédulo Mas crente Tomé Respondeu-lhe Meu Senhor E meu Deus Disse-lhe Jesus Porque me viste Acreditaste Felizes Os que acreditam Sem terem visto Muitos outros milagres Fez Jesus Na presença Dos seus discípulos Que não estão escritos Neste livro Estes, porém, foram escritos Para acreditar-des Que Jesus É o Messias O Filho de Deus E para que, acreditando Tenhais a vida Em seu nome Palavra da Salvação Glória ao Vosso Senhor Ainda antes da homilia Propriamente dita Se me permitem Gostaria de saudar O Padre Rui Manique Paroco Desta unidade pastoral Da Gardunha E na pessoa dele Saudar Todos os paroquianos Desta comunidade Dos enxames A igreja está vazia Mas sabemos Que espiritualmente Muitas outras pessoas Estão unidas a nós Em oração Aproveito para saudar Todos os outros Paroquianos do Padre Rui E todos aqueles Que nos acompanham Através da transmissão digital Pela plataforma do Facebook Da Unidade Pastoral da Gardunha Celebramos a Eucaristia Na tarde deste domingo De Pascoela O fim da oitava da Páscoa Desde o ano 2000 É chamado também O Domingo da Misericórdia Porque celebramos A misericórdia de Deus Que se revela plenamente No mistério pascal Na cruz E na ressurreição De Jesus Nesta comunidade dos enxames Neste dia Celebra-se também A primeira parte De uma festa Muito importante Para os cristãos Desta comunidade E de tantas outras Terras aqui à volta Nossa Senhora do Fastio Digo primeira parte Porque amanhã Semana-feira Se celebraria a segunda Também com outro título Mariano muito bonito Nossa Senhora do Ó A padroeira Das mulheres grávidas A padroeira Das futuras mães E podemos dizê-lo A padroeira De todas as mulheres De todas as mães Seja qual for Qual for o título Mariano Que invocamos A Nossa Senhora É dia De olhar para ela E lhe apresentarmos Também as nossas preces As nossas súplicas De lhe agradecer A proteção Que nos tem dado E de lembrar Tantos Dos seus filhos Que sofrem Sofrem com medo Com ansiedade Própria desta pandemia Sofrem com medo Daquilo que poderá vir depois Confiamos Todos os seus filhos À Mãe Celeste À Mãe do Céu À Nossa Senhora do Fastio À Nossa Senhora do Ó E a tantas outras Invocações marianas Que nós lhe atribuímos Neste domingo Da oitava Pascal Neste domingo de Pascoela Todos os anos A liturgia da Palavra Nos convida a refletir Sobre este episódio Do Evangelho de João Que nos apresenta Tomã Como uma das personagens principais Olhemos novamente Para este texto Que acabámos de escutar A comunidade dos apóstolos Sem o Mestre Está desorientada Faz lembrar alguma coisa? Faz-nos lembrar também a nós No meio desta pandemia Também nós parece que andamos Meio desorientados Como que a reaprender A cada dia A viver Ou a conviver Com este novo normal A comunidade dos apóstolos Deixa-se levar pelo medo E sem rumo Fecha-se Sobre si mesma É isto que significa A expressão Estar ali reunido Com as portas fechadas Com medo Cristo É que fora sepultado Mas parece que eles É que vivem agora Na escuridão do túmulo A comunidade cristã A comunidade dos apóstolos Já nem sequer Está toda reunida Tomã Está ausente Do cenáculo E quando lhe anunciam Que Cristo está vivo Diz que só acreditaria Se o visse Com os seus olhos E o tocasse Com os seus dedos Como interpretar Esta reação de Tomã? Não eram simples dúvidas É fácil dizer Que Tomã é aquele que duvida Eu digo que não Esta reação de Tomã Não é apenas A manifestação de simples dúvidas Tomã revela Querer ver Jesus Vira-o morto na cruz E agora Precisava de o ver vivo Ressuscitado Não pede nada de errado Nem nada Que nós Não pedíssemos também Quantas e quantas vezes Também nós Temos a mesma tentação O mesmo pedido de Tomã Quero ver Jesus Quero poder tocá-lo No fundo Tomã Corporiza a tensão Própria da fé Uma tensão permanente Entre fé E razão Fé E insegurança Fé E escuridão Sim, porque fé Não é apenas luz E quem procura Aprofundar a sua fé Todos os dias Sabe que muitas vezes Tem de caminhar No meio Da escuridão Da incerteza Das dúvidas Quer queiramos Quer não Este diálogo De Tomé Esta expressão De Tomé Surge Surge Também Nos nossos dias Hoje E sempre É caso então Para perguntar O que é que hoje Podemos aprender Com Tomé Tomé não foi o único Que teve dúvidas No evangelho No evangelho de Lucas O ressuscitado Pergunta aos seus discípulos Por que estáis perturbados E por que surgem Tais dúvidas Nos vossos corações No evangelho de Marcos É dito que Jesus Ressuscitado Censurou A dureza De coração Dos discípulos Por não terem Acreditado Naqueles Que ouviram Ressuscitado E no evangelho De Mateus É dito Que após A ressurreição Já na Galileia Alguns ainda Duvidaram Parece portanto Que não é só Tomé quem duvida No evangelho De João De facto Ele personaliza Todas as dúvidas De cada discípulo Todas as dúvidas Que cada discípulo Tem para acreditar Na ressurreição De Jesus Mas não é o único Todos os outros Apóstolos Tiveram as mesmas Dificuldades E podemos dizê-lo E também nós Muitas vezes As temos A aparição de Jesus Parece ter Tomé Como destinatário Mas na realidade Se percebermos isto De forma mais ampla O destinatário Não é Tomé Mas somos todos nós Somos nós Quando exigimos a Jesus Provas Da sua presença Somos Tomé Sempre que exigimos Evidências físicas De Deus Somos Tomé Sempre que o queremos Tocar com os dedos Da ciência E da razão Ou quando nos afastamos Da comunidade E endurecemos O coração Ao dom da fé Que Deus nos dá Costumamos Ver Tomé Como um símbolo Da dúvida No entanto Eu gostaria De convidados Olharmos para Tomé Não como símbolo Da dúvida Mas como um autêntico Modelo De fé E João Presta-lhe justiça Ao colocar Na sua boca A mais sublime Profissão de fé Resumida Em quatro palavras Meu Senhor Meu Deus Tomé Torna-se o primeiro A professar a fé Na divindade De Cristo Para ele Jesus Já não é só o mestre Para ele Jesus já não é Um profeta Ou um Messias Agora Vê-o Já Como Verdadeiro Deus Presente No meio Da humanidade Percebe que Cristo vive agora Uma vida que escapa Aos nossos Sentidos Que não pode ser Tocada com as nossas mãos Como nós gostaríamos Lá ir colocar O nosso dedo Na sua chaga Nem vista Com os nossos olhos Pelo menos Com estes Da carne E que só pode ser Alcançada Mediante a fé Uma fé Que não é fruto Da razão Nem da evidência Mas é fruto Que nos ensine A perceber o dom da fé Que coração Que coração E namorado Nós podemos imitar Para aprender também O dom da fé Que modelo O da mãe Quem amou em primeiro lugar A mãe Quem amou Jesus Em primeiro lugar A mãe Ela foi a primeira A render-se A este amor E por isso E por isso é também Das primeiras Podemos dizer A primeira Porque por antecipação Já Amava o seu filho E esperava a ressurreição Do seu filho É aquela que se deixa tocar Por Deus Num coração Rendido Teve dúvidas O Evangelho Lucas No momento Da anunciação Diz Que Maria Perguntou ao anjo Como será isso Também teve dúvidas Também pergunta Também se questiona Mas a dúvida Faz parte Do processo da fé Quem não tem dúvidas Normalmente É porque nunca Se questiona E uma fé Madura Uma fé Adulta E exige Que haja dúvidas Que se coloquem Perguntas Que se procurem Respostas Respostas Que não sejam Da razão Não sejam Apenas da evidência E da ciência Mas que brotem Desta certeza Sermos Seres amados Por Deus Se assim Formos capazes De olhar para Maria Poderemos aprender Com ela Dois grandes ensinamentos Para este tempo De pandemia Que estamos a viver E de isolamento social Junto à cruz Ela não abandonou Seu filho E nós também Vivemos neste momento Um momento de cruz Este isolamento A que somos Obrigados É também Para nós Um tempo de cruz Um tempo de medos Um tempo de ansiedades De expectativas De dúvidas De dúvidas De incertezas De sofrimento De dor De isolamento Tempo de morte É um tempo É um tempo de cruz Mas Maria Esteve sempre presente E nós também Como ela Veríamos ser capazes Estar presente Junto da cruz De tantos Dos nossos irmãos Mas não é só este O ensinamento Que podemos tirar De Maria Neste tempo Pascal Ainda ouviremos Lá mais para a frente Na primeira leitura Do Perto de Pentecostes Atos dos Apóstolos Dizer Que Maria Estava com os discípulos Reunida Com eles No cenáculo Em oração Uma mulher presente Uma mulher orante Uma mulher que reza E é isto Que nós somos Chamados a fazer Podemos ter As portas Das nossas igrejas Fechadas Mas isso não significa Que deixámos De ser igreja Podemos não participar Na Eucaristia Fisicamente Mas isso não significa Que estejamos Dispensados De rezar Pelo contrário Este tempo De confinamento Pode ser para nós A ocasião Para redescobrirmos Ou aprendermos O que é ser Igreja doméstica Igreja que reza Em casa Igreja que se une A Cristo ressuscitado Igreja que imita Nossa Senhora E com os apóstolos Está reunida Em oração Que Nossa Senhora Do fastio Ou amanhã Nossa Senhora Do ó Nos ajudem A perceber Como é que nós Podemos viver Este tempo novo Que surgiu À nossa frente De forma tão inesperada Que ela seja A nossa companhia Na nossa caminhada De cada dia E que Cristo ressuscitado Seja sempre A fonte Da nossa esperança E a sua ressurreição A alegria Que dá sentido À nossa vida Que dá sentido Que dá sentido Que dá sentido Que dá sentido E aí Dentro desta oitava da Páscoa Para onde estamos a viver O tempo de Pascão E somos convidados Mais uma vez a renovar As nossas promessas batismais Fazendo a nossa renunciação E também a nossa profissão de fé Irmãos caríssimos Pelo mistério e Pascal Fomos sepultados com Cristo no batismo Para vivermos com Ele Uma vida nova Por isso, tendo terminado Os exercícios da observância E por os mal Renovemos as promessas do Santo Batismo Pelas quais pronunciámos Outrora a Satanás E às obras E às suas obras E por um tempo Servir fielmente a Deus Na Santa Igreja Católica Dizem-lhe pois Renunciais a Satanás E a todas as suas obras E a todas as suas seduções E a todas as suas obras E a todas as suas obras Creio que Deus Crê-lhes em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Sim, Crê-lhes em Jesus Cristo O seu único Filho Nosso Senhor Que nasceu da Virgem Maria Padeceu e foi sepultado Pessuscitou dos mortos E está assentado À direita do Pai Sim, Crê-lhes em Deus Crê-lhes no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Sim, Crê-lhes em Deus Pai Do Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos vês renascer Pela água e pelo Espírito Santo E nos perdoou todos os pecados Nos guarde com a sua graça Em Jesus Cristo, Nosso Senhor Para a vida eterna Amém Irmãs e irmãs À semelhança da primeira comunidade cristã Que orava num só coração E numa só alma Oremos nós também pela Igreja Pelo mundo inteiro Dizendo numa só voz Pela ressurreição do vosso Filho Ouvi-nos, Senhor Pela ressurreição do vosso Filho Ouvi-nos, Senhor Para que os fiéis da Santa Igreja Se reúnam em cada Páscoa semanal Para escutar a palavra Partir o pão E orar juntos Oremos ao Senhor Pela ressurreição do vosso Filho Ouvi-nos, Senhor Para que todos os novos batizados Vençam a prova A que é submetida à sua fé Mais preciosa do que o ouro Perecível Oremos ao Senhor Pela ressurreição do vosso Filho Ouvi-nos, Senhor Para que todos os cristãos Alcancem a graça de acreditar Sem terem visto E se encontrem no seu íntimo com Jesus Oremos ao Senhor Pela ressurreição do vosso Filho Ouvi-nos, Senhor Para que o Senhor Jesus ressuscitado Dê a paz e a alegria aos que andam tristes Aos pobres Aos infelizes e aos doentes Oremos ao Senhor Pela ressurreição do vosso Filho Ouvi-nos, Senhor Para que a nossa comunidade Que recebeu o perdão dos seus pecados Adore o Pai Se entregue a Cristo E viva do Espírito Oremos ao Senhor Pela ressurreição do vosso Filho Ouvi-nos, Senhor Senhor nosso Deus E nosso Pai Abriu o coração dos vossos Filhos Ao grande dom de Jesus ressuscitado E dai-nos a graça De o encontrar cada domingo Na palavra proclamada E na praça do Pão Ele quer-nos convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Em teu altar, Senhor Recebes os nossos dons Que se vão transformar Em teu alimento para nós Milagre de amor Ofereço-te a fome E a sede Que tenho de ti E a ternura de sempre Sentir o teu abraço De paz Entregue agora Todo o meu ser Para que seja teu fermento Ao devedar este pão E me transforme por ti Em nome da vida Entregue aos meus irmãos Em teu altar, Senhor Recebes os nossos dons Que se vão transformar Em teu alimento para nós Em teu altar, Senhor Recebes os nossos dons Que se vão transformar Que se vão transformar Em teu alimento para nós Milagre de amor Oremos Aceitai benignamente, Senhor As ofertas do vosso povo De modo que, renovados pela profissão de fé E pelo batismo Mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em mim Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo Deus Eterno e Omnipotente É verdadeiramente o nosso dever É nossa salvação Que sempre vos louvemos Mas com maior solenidade Neste dia Em que Cristo Nossa Páscoa foi Imulado Ele é o Cordeiro de Deus Que tirou o pecado do mundo Morrendo, destruiu a morte E ressuscitando, restaurou a vida Por isso Na plenitude da alegria pascal Exultam os homens por toda a terra E com os anjos e os santos Proclamam a vossa glória Cantando numa só voz Santo, Santo É o Senhor Deus Deus do universo Deus do universo Deus do universo O céu e toda a terra Proclamam a vossa glória Ó Senhor A Santa Nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Ó Santa Nas alturas Vossos senhores, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia Santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e dando graças abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomei todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Digo ao modo, no fim da ceia tomou o cálice e dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo, tomei todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vendo nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus, hoje aqui invocada com o título de Nossa Senhora do Fastio, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmei a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua pregrinação na Terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os Bispos, o nosso pároco, o Padre Rui, todos os Ministros Sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei-lhe dignamente às pressas desta família, que vos dignaste de reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos profundos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. No só coração e numa só alma e numa só esperança, ousamos dizer Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso Pai, me dê a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos amém. Amém. Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tem piedade de nós 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 Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tem piedade de nós 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 impedires o pecado do mundo dá-nos a tua paz dá-nos a tua paz Uma vez que tantos de nós estamos impossibilitados de fazer a nossa comunhão sacramental, vamos agora preparar-nos para fazer a nossa comunhão espiritual. Pensemos no quanto gostaríamos de receber a Sagrada Comunhão, no quanto desejamos receber Jesus e segui-lo com toda a nossa vida. Graças e louvor se dêem a todo momento. Ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se dêem a todo momento. Ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se dêem a todo momento. Ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Meu Jesus, creio que estás verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-te acima de todas as coisas e desejo-te na minha alma. Como não te posso receber sacramentalmente, vem pelo menos espiritualmente ao meu coração. Como se já estivesses aqui, abraço-te e une-me totalmente a ti. Jamais permitas que eu me separe de ti. Amém. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, eu sou digno que entreis em minha morada, mas dissei-me a sua palavra, que eu serei salvo. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Oremos Concedei Deus Todo-Poderoso Que a fortaleza, que a fortaleza do sacramento pascal que recebemos Permaneça sempre em nossas almas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Antes de darmos a benção solene, neste dia de domingo da misericórdia, ainda dentro desta oitava da Páscoa e por isso a benção que iremos receber é a benção do dia de Páscoa, Quero agradecer, de maneira particular ao Senhor Padre Hélder Lopes, Parque do Fundão, que foi o pregador desta nossa festa hoje, de portas fechadas, mas certamente com festa no interior de cada um de nós. Quero agradecer também ao Paulo, que veio animar o canto na liturgia, ao Nelo Abrantes e também ao Alberto Guedes e também às pessoas da comunidade, à Paula, à Inês, ao Rui, que também quiseram dinamizar, não deixar passar este dia como se nada fosse. É um dia, podemos dizer, triste porque não estamos em convívio, é um dia triste porque não partilhamos a alegria que nos vai dentro, essa alegria tão importante e que de tanta faz falta, mas se calhar é tempo de deixar entrar dentro de nós uma outra alegria, a alegria de Cristo ressuscitado. E assim, um dia, iremos celebrar festa e assim fará sentido fazer festa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Neste dia solena da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigénito, vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Amém. A vós, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Amém. E a todos vós, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, vencendo a morte na cruz. Nossa esperança está nele, é o nosso Salvador. Atrás ficou o temor, a dúvida e a pouca fé. Tornemos realidade, um reino novo de amor. Somos testemunhas da ressurreição. Ele está aqui, está presente, é vida, é verdade. Somos testemunhas da ressurreição. Ele está aqui, o Seu Espírito envia-nos a amar. Somos testemunhas da ressurreição. Ele está aqui, está presente, é vida e é verdade. Somos testemunhas da ressurreição. Ele está aqui, o Seu Espírito envia-nos a amar. 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 A amar.